E o dia também foi de retorno na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A abertura dos trabalhos teve a presença do governador André Putinelli. Foram quase nove horas da manhã quando o governador André Putinelli chegou à Assembleia. O ano legislativo começou com a tradicional revista à tropa. Depois do hasteamento das bandeiras no pavilhão, o governador falou com a imprensa. E no ano de eleições gerais, o governador André Putinelli brincou para responder se é ou não candidato ao Senado. Vocês dirimirão as dúvidas dia 6 de abril. E na sessão solemne, o governador fez a leitura de um relatório. Nele, a prestação de contas dos últimos quatro anos. Despedida também para o presidente da Assembleia. Depois de cinco mandatos consecutivos, Jairson Domingos é o único deputado que não vai disputar as eleições. O deputado não falou sobre o assunto, mas o nome dele já é dado como certo para ocupar uma vaga no Tribunal de Contas do Estado por conta da aposentadoria do conselheiro José Anselmo. E aí E aí